E aí galera, beleza? Tô aqui mais um vídeo de DBD Essa vez eu tô jogando com o Fred A partida foi gravada em live O link vai estar na descrição E hoje eu vou estar com a build E assim em giro o carrossel Assim que eu ganho a chave sobre repente Ela vai se ativar Durante 45 segundos, só um gerador Vai regredir 30% do progresso atual Essa brutal Rebo paletes, paredes e geradores 20% mais rápido Deixo meu olhar para o final A cara tá que basta que não for na obsessão Eu vou ganhar um stack Por um máximo de 8 A cada stack A velocidade de recargo O ataque básico é diminuindo em 5% Até o total de 40% Copy de Gracie Uma das últimas perks que foi buffada Nessa última atualização Toda vez que eles completarem um gerador Eu vou ganhar 2 pontos de progressão Por um máximo de 5 Quando eu der um ataque básico carregado Ele vai aumentar de ser investido em 80% E vai consumir 1 ponto de progressão Então bora pras partidas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não acontece como E aí, porque eu tô tranquilo? Bom dia Eu também acho que o poder do férdia É tudo mais bonito Até a caixa d'água O cara terminou ainda Falando deles para que fique muito forte a brincadeira não está comentando gente eu não consigo dar um golpe de copo Cadê o safado? Tava aqui. Tô andando aqui ainda? Oi, DF. Tinha os caras que sabem jogar. Sabe mesmo? Aí, ó. É, eu tô com save the best, mas não vou perder um hit free, não. E o cara já morreu antes. Caramba, ele tá safe, perdeu o save the best aqui, tá tranquilo. O PQ já correu só de ver o sangue. Aquele pop regrediu muito velho, olha os caras clicando no jane de novo. Vai ter que ir pra mim porque não tem mais palet aqui. Exatamente. Tá com a risca, vou arriscar. Volte a gente aí, Rebeca. Você tá bem que não tinha de agarrar, velho. Ela mesmo que droppou essa parte e meteu uma dessa. Ela mesmo que droppou a parte. O cara jogou muito. Mais um pop. Só a Rebeca boa, só a Rebeca boa. Faz um popzinho naquele jane. E eu nem vou conseguir usar o copy, que os caras vão fazer um jane só. O cara já tomou três pop avançado. É, eu vi festival, eu tive um Nia. Nia não, o Mega, olha. Tô confundindo minha man, velho. Isso que eu não pode. Exatamente, confundi um man. Que man é esse, né? É, fininha que não existe. Tá velho. É a idade, é a idade. Ó, outra parada de fake pra ela aí. Será que não é fake, não? Tem fone de ouvido, viu Fang? Então, você senta nas costas, não dá não, velho. O cara esqueceu que existe uma coisa chamada fone de ouvido. Caiu aí, Maggie? O HDBD Mobile? E a G. Ah, via leve no celular, confia. De vez em quando eu jogo ainda. Na rua já? Tem Fred, nada. Foi uma conquista. Já gastou uma G.O.D. desse jeito? Eu gosto. Não, caralho. Eu só gosto assim como se fosse nada. Pena. Beleza, DK. Você acha que isso aqui é o que, DK? Ele errou a porta, coitado. É, ele pensou demais. Não posso ir no... Fecha pela obsessão. Exatamente. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Ok. Ah! Ah! Vai tentar sair para a rua? Perfeito, perfeito. Ele tem tudo. Ele tem... Foi aqui do Tepp, esqueci o nome agora. Um acidente de 5, eu ouvi falar já, mas não consegui jogar. O campe é muito forte? Já sabe, né? Caraca. Caraca, que voo da partida. Finalmente um Colp. Colp vale. Oi, Jeff. Caraca, ganho fácil. É, um já se matou com 4 gen up. Esperado. Oi, para de que não... Tá, também. O Colp é que está ativando o Gap também. Calma, essa partida aqui está sempre. Essa partida aqui está GG. Aí, DK. O DbD é melhor assim ainda. O DbD é melhor assim ainda. Então, vamos lá. Obrigado.